Aê, aê! Esse é o coart do fluxo, tá? Desce, desce como de uís, cujo vai, e taludadão Agita água colorido, grave treme o paredão Agita água colorido pra me tremer o paredão Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma aqui, toma no bucetão É os rau estelionatários com medo de xerep Terepão, 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 terepão É os rau estelionatários com medo de xerep Terepão, terepão, terepão É os rau estelionatários com medo de xerep Os peça da zona leste te dão dia de princesa Os peça da zona leste te dão dia de princesa Vai dar pião de robô, pode ser placas, pano arrabe Pode, pode, pode em cima, pode em cima da tima da tima da targa e freio Pode em cima da tima da tima da tima do jeito que a piranha gosta Pode, pode em cima da tima da tima da tima da targa e freio Pode, pode em cima da tima da tima da tima da targa e freio Pode, pode em cima da tima da tima da tima da targa e freio Pode em cima da tima da tima da tima da targa e freio Então machuca essa piranha 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 Terepão 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 É os gaús Com medo de Terepão É os gaús Com medo de Os peças da Zona Leste Te dá um dia de princesa Os peças da Zona Leste Te dá um dia de princesa Vai dar peão de robô Pode ser pra rápido Pode ser Pode ser Do jeito que a piranha gosta Pode ser Pode ser Pode ser Então machuca essa piranha Vai Então machuca essa piranha Vai chucar, vai chucar, vai chucar